Estou de volta com o Cinemância, que tem como tema o filme e o livro Pantaleão e as visitadoras. No estúdio, Emerson Castro, professora e jornalista, e Solange Stex, jornalista e cineasta. Agora nós vamos conversar sobre a relação entre o filme e o livro. Uma primeira curiosidade que eu tenho é em relação ao Pantaleão, que é o personagem principal. Ele era todo certinho, todo regrado. E eu acho que tem uma contradição muito grande em relação a isso. Porque no filme, inclusive na sala de trabalho dele, tem uma placa. O trabalho inobrece e dignifica. E, na verdade, a ideia que a gente tem de prostituta é completamente o contrário disso. Olha, tem uma coisa que é importante, talvez a gente pensar no sentido, como é que eu posso dizer, no sentido de relação humana. Ele é certinho, tem esse sentido de eficiente e tal, de regrado metódico e tal. Mas ele tem uma coisa interessante. Ele é tão fiel a isso que ele vai tratar as prostitutas como seres humanos. Então, assim, talvez seja o primeiro sujeito. E por isso o serviço, inclusive, atrai tantas prostitutas. Muitas delas querem trabalhar com ele porque, pela primeira vez, elas são tratadas como pessoas, como gente. Então, por um lado, pode parecer estranho. Mas, por outro, para ele é uma coisa bem concreta, bem clara. Ele está fazendo um trabalho correto, sério, do jeito que ele sempre fez qualquer outro trabalho dentro do Exército. Então, assim, na verdade, não tem exatamente uma contradição. Para ele é uma coisa bem clara. Para a sociedade é que fica uma coisa contraditória. O Exército, uma coisa toda moralmente inatacável, de repente está fazendo um serviço que envolve-se com prostitutas e tal. É, eu acho que é muito interessante essa colocação do Emerson porque também para as prostitutas, e a Chuchupe, ela verbaliza isso, que há uma relação de trabalho muito boa. Tem um momento no filme que ela diz isso. Primeiro ela diz, não se envolva com esse negócio porque é um péssimo negócio. abre um restaurante, quando ele vai, a primeira conversa com ela. Depois, lá pela parte final do filme, ela diz. Foi o melhor trabalho. Foi o melhor trabalho e tal. E para as meninas, também tem que perceber, assim, como ele trabalha com esse imaginário da prostituta. Quer dizer, elas estão ali desempenhando um papel, exercendo uma função, né, que é colocada para elas e tratadas com dignidade, coisa que é absolutamente rara nessa profissão, digamos assim. Então isso o filme traz muito bem. E a questão que ele contrapõe, assim, não sei nem se contrapõe a palavra exata, mas que ele coloca da hierarquia, da organização, ela está posta o tempo inteiro. Na forma como ele exige um comportamento, como ele faz uma medição de resultados. A cena que é a primeira vez que elas vão ao trabalho, que ele faz um estudo para ver se é melhor distribuir revistas eróticas na fila, que já vai adiantando todo o processo, vai ganhar tempo. Quer dizer, então ele está discutindo questões ali que extrapolam só essa questão da prostituição e da hierarquia. Ele vai, você pode inclusive analisar essas cenas como eficiência industrial, quase. Acho que não tinha como ele ser diferente, né, diante do profissional que ele era, na verdade. Foi escolhido por isso, né, por ser tão eficiente. E em relação ao radialista, qual que é a importância dele no livro e no filme? Olha, no filme ele aparece muito mais, né, quase que no meio da história, do começo, não digo exatamente no começo, mas de um terço do filme para frente ele aparece, né, bem no começo ele já aparece, e já se mostra como um personagem que vai ter uma atuação importante. No filme, no livro, perdão, ele aparece mais para o final, né, mas o raciocínio é o mesmo, né, ele é fiel, digamos, à lógica do que o personagem propõe, que é basicamente criar aquela trama, né, entre o Pantoja, que é o personagem principal, a Olga, que é a prostituta principal, e ao mesmo tempo envolve também a esposa do Pantoja, enfim, ele cria uma situação que atinge toda a comunidade, né, ele joga com esse poder que ele tem, com a comunidade, chantageando o Pantoja. Então é uma situação que, enfim, faz parte daquela nossa discussão, né, dos jornalistas principalmente, do quanto essa manipulação da informação pode ser extremamente perigosa, sobretudo no caso como esse, que é uma região pequena, onde esse radialista é a figura principal em termos de informação. E é muito interessante porque esse personagem, além de toda essa questão do papel dos meios de comunicação que está colocado ali, ele permite a discussão da questão da corrupção, porque ele chantageia o Pantaleão, ele vai, ele recusa, ele não quer aceitar isso, os superiores fazem com que ele aceite, tanto que ele entrega o dinheiro depois, o envelope, e isso passa a ser assim, todo um jogo que envolve a corrupção, que está exposto ali. E a figura, a própria figura, o ator, muito bem escolhido, que representa o Tinti, ele mostra muito esse, vamos dizer, jornalista, radialista no caso, mas no extremo da corrupção e que vai se aproveitar de situações como essa para manipular não só o seu objeto de chantagem, mas como a comunidade, porque ele vai envolver todo mundo naquela situação. Só para acrescentar, Solange, uma coisa interessante aí que é a forma como ele faz isso. Nem sempre a gente, a gente sabe que isso acontece, as pessoas que não são ligadas à área de comunicação sabem que isso acontece, mas elas nem sempre têm acesso a como isso acontece. No filme vai ficar muito claro como ele faz isso, como ele costura essa coisa, como ele, num certo momento, que ele quer chantagear, ele expõe as coisas de uma forma, de uma forma negativa para o exército, negativa para a pantalhão-pantoja e tal. Num outro momento, quando ele já fez o acerto, quando ele já tem o dinheiro, então tudo passa a ser bom. Tudo o que o exército está fazendo passa a ser bom. E é exatamente no filme que tem uma parte interessante, porque daí essa parte, no sentido da narrativa filmográfica, isso fica bem interessante, que é o fato de, no momento em que ele está, é uma justaposição de som e imagem, no momento em que ele está falando que está tudo maravilhoso, está tudo certo, o exército tinha que fazer isso mesmo, acabaram-se os estupros na localidade e tal, Nesse exato momento, as prostitutas estão sendo atacadas pela população, e uma delas, inclusive, acaba sendo assassinada, que é a própria Olga e tal. Então, mostra esse aspecto claramente contraditório e, ao mesmo tempo, esse aspecto de como isso se opera, a chantagem de um certo momento e depois a mudança de discurso quando essa chantagem foi bem sucedida, vamos dizer assim. Outro aspecto do filme que eu achei bastante interessante é em relação à aparência das prostitutas do filme, que é bastante contrastante com a realidade de uma prostituta. É verdade, só que a gente tem que ver que ele está usando dos mecanismos da narrativa cinematográfica para atrair, para encantar o público. Você, claro, no mundo real, você vai ter algumas meninas com essa aparência, mas são poucas e não com esse grau de articulação que elas demonstram no filme. No geral, elas são exploradas, no geral, elas são muito cerceadas em qualquer tipo de atitude. Agora, para encerrar, eu quero saber a relação entre o filme e o livro, as adaptações para obras. O que as obras pedem com isso, com uma adaptação? Então, até pegando aquilo que vocês estavam falando agora anteriormente, a própria definição de aparência das prostitutas, por exemplo, no livro é muito mais próxima da realidade. Por exemplo, tem uma que aparentemente é feia. Uma delas é feia, é a que menos é procurada, vamos dizer assim, pelos soldados. A própria Olga, que é belíssima no filme, no livro, ela é uma mulher muito bonita, mas certamente não chegaria nem perto dessa atriz, que é quase uma modelo, é uma mulher muito bonita. Enfim, e que não caberia naquelas circunstâncias, naquela localidade, ter tantas mulheres bonitas nessas condições, nessas circunstâncias, como prostitutas. Esse, então, já seria um elemento bom em relação ao filme, né? Sim, com certeza. O livro, na verdade, ele é bastante rico nessa questão da narrativa. Ele apresenta, como eu falei antes, narrativas diferentes, formas diferentes, de contar uma história, e que, assim, não linear, portanto, a gente tem que estar com o espírito aberto para ler o livro. Não é só uma história contada, do começo, meio e fim. Ela tem nuances diferentes, ela tem formatos diferentes. Talvez esse seja o aspecto que mostre o quanto esse livro é importante na carreira do Lhosa. Talvez tenha sido, acho que, o primeiro livro realmente de renome, de importância literária para o Lhosa. Então, em relação ao que o Emerson estava falando, é interessante porque a estrutura do livro, ela é construída de uma forma que você precisa ir reconstruindo como leitora. E o filme, não. O filme, ele vai, ele faz uma, trabalha numa forma mais clássica. Você tem a apresentação dos personagens, a história do pantaleão, ele sendo promovido, indicado para montar esse serviço. E depois, toda a questão na qual ele se envolve, a recusa de aceitar todo aquele escândalo que o exército está ali exposto a ele, né? E depois ele, ao final, iniciando uma nova carreira num outro lugar. O que vai dizer para nós que o eixo principal que o Lombardi foi buscar na literatura é essa discussão da hierarquia, da chantagem, da corrupção, mas principalmente da hierarquia, como representação de toda a situação que ele coloca no filme. Quero agradecer a presença de vocês dois, Solange Stex e Emerson Castro, pela disponibilidade do tempo. Obrigada mesmo, foi uma discussão bastante bacana. E o Cinemância de hoje fica por aqui. Se você tem uma dúvida, crítica ou sugestão, mande um e-mail para a gente no contato arroba cinemância ponto com ponto BR. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1.com.br Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.